A esperança de cura em risco. 11 ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir a legalidade dos estudos de célula-tronco embrionária. A lei da biossegurança foi criada em 2005 e permite a utilização de células embrionárias congeladas há mais de 3 anos. Mal de Parkinson, diabetes e distrofia muscular são doenças que podem ser tratadas e pesquisadas utilizando as células-tronco. A maioria das religiões pressiona pelo veto. Dizem que as pesquisas ferem o direito do embrião à vida. Mas em Brasília, o ministro da Saúde, José Temporão, alerta que o fim dos estudos nessa área representaria um retrocesso para a ciência brasileira. Opinião compartilhada por geneticistas e especialistas em reprodução humana. Eu continuo discutindo que embrião não é ainda uma estrutura de vida e sim um conjunto de células vivas. Se um dia essas células embrionárias cumprirem a promessa terapêutica, a gente não vai ter acesso a essas terapias aqui no Brasil. Então, enfim, é você ficar de fora de uma área muito promissora da medicina. Um pedido de vista por parte do ministro Carlos Alberto Menezes pode adiar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a liberação de pesquisas com célula-tronco embrionária.